Agora às 7h51, empresários de Campinas participam de mais uma edição do prêmio Equilibrista, que revela os destaques do setor da indústria, comércio e serviços. Durante o evento, o grupo se mostrou animado, com a economia nos próximos quatro anos. O encontro com jornalistas reuniu os vencedores que se destacaram em grandes empresas em 2014. Na 24ª edição da premiação, Darcio Moraes, que é executivo de finanças de uma multinacional, foi anunciado como o ganhador do prêmio Equilibrista 2014, que elege o executivo com maior destaque no meio empresarial. A recompensa de tudo que eu fiz durante toda a minha carreira, de estudo, de procurar melhoria profissional, pessoal e também muito da preocupação com a minha equipe. Os ganhadores do prêmio Destaque também foram anunciados no encontro. O troféu reconhece as empresas nos setores da indústria de comércio e serviços, empresa brasileira e de responsabilidade social. O agronegócio não tem do que reclamar. O agronegócio teve em 2013 o melhor ano da história. 2014 está sendo também um excelente ano. E eu acredito esse reconhecimento a essa presença que a empresa acabou marcando na região. Para a presidente do IBF Campinas, a premiação é uma forma de reconhecimento do trabalho realizado durante o ano de 2014. Para 2015, o Instituto espera melhoras para as empresas e indústrias da região, principalmente com as mudanças que devem ser impostas com o novo mandato da presidente Dilma Rousseff. Todo ano a gente consagra um equilibrista. E o importante, o bacana é que os próprios pares das áreas, que são todos de negócios e de finanças, eles é que escolhem esse profissional. E as empresas pelo trabalho que ela vem fazendo na região. Carlos Giacomelli vem chegando com a sua coluna esportiva semanal. Giacomelli, bom dia. Bom dia, Senna. Bom dia a você que está em casa. Senna, hoje a gente vai falar da disputa do melhor jogador do mundo. A FIFA divulgou uma lista dos 23 nomes que vão concorrer ao Bola de Ouro neste ano. E tem vários jogadores muito importantes, obviamente. E o Neymar é o único brasileiro que concorre a esse prêmio. Que fase que estamos vivendo no futebol brasileiro em Senna? Só o Neymar de brasileiro nessa lista dos 23 concorrentes ao título. Vamos dar uma olhada na lista? Está aí na sua tela para você ver. Então tem o Gareth Bale aí do Real Madrid, né? O inglês Gareth Bale. O galês, na verdade, Gareth Bale. O Karim Benzema da França. O Diego Costa, espanhol, brasileiro, naturalizado espanhol. O Courtois, goleiro da Bélgica. Cristiano Ronaldo, português. O Di Maria, da Argentina. O Gozzi, da Alemanha. O Hazard, da Bélgica. O Ibrahimovic, da Suécia. O Iniesta, da Espanha. O Kroos, da Alemanha. O Le, também da Alemanha. O Macerano, da Argentina. O Messi, da Argentina. O Müller, da Alemanha. Neuer, também da Alemanha. O Neymar, que a gente já falou. O Pogba, da França. O Sérgio Ramos, da Espanha. O Arjen Robben, da Holanda. O Rames Rodrigues, da Colômbia. O Schwiegensteiger, da Alemanha. E o Yaya Touré, da Costa do Marfim. Então, esses nomes concorrem ao melhor do mundo, Senna. Agora, o próximo passo é a escolha dos três que vão para a fase final dessa escolha. Se tivesse que apostar, viu, Senna? Na minha opinião, quem que vai? O Messi, que foi escolhido o melhor da última Copa do Mundo. Acho que ele tem grandes chances. O Cristiano Ronaldo, que tem recebido todos os prêmios no último ano, né? De melhor jogador. E também o Arjen Robben, da Holanda, que fez uma baita Copa do Mundo. Na minha opinião, o melhor jogador da Copa, apesar da FIFA achar que foi o Messi. Então, acho que esses três devem ir para a fase final. Quem sabe o Neymar, correndo por fora, consegue chegar. Tem também a eleição do melhor técnico. Olha, vários nomes aí na lista, do Real Madrid, enfim. Mas eu aposto que Joaquim Loh, o técnico da Alemanha, que venceu a Copa do Mundo, deve ser o eleito o melhor técnico do ano. Acho que não tem muita discussão nisso, afinal, ele ganhou o torneio mais importante do futebol, que é a Copa do Mundo, né, Senna? Vamos ver os próximos passos dessa competição, dessa disputa. E torcer para que o Neymar esteja nessa lista final de três atletas. Um abraço e até a próxima. Muito bem. Bom, o Messi, nessa melhor na Copa do Mundo, realmente, a própria FIFA entregou o prêmio com muito constrangimento. Ele pode ser indicado como os três melhores, um dos três, por conta do conjunto da obra, né, lá no Barcelona. Olha, o Hospital Mário Gatti de Campinas acaba de completar 40 anos. A instituição tornou-se referência na região, atendendo, em média, 1.230 pessoas por dia. Entre elas, o pequeno Fábio, que há quatro anos mora na unidade de saúde. Mais de duas mil pessoas passam por estes corredores todos os dias. São atendimentos ambulatoriais, casos de urgência e emergência. O Mário Gatti foi fundado em 1974 e o nome foi dado em homenagem ao médico ítalo-brasileiro Mário Gatti. A unidade de saúde foi o primeiro pronto-socorro de Campinas. Ele nasceu como um pronto-socorro municipal, era para atender especificamente urgência e emergência. E, com o decorrer dos anos, ele foi se expandindo e hoje tornou-se esse grande complexo hospitalar que nós temos aqui. Para atender a demanda, o hospital conta com 1.700 funcionários e 230 leitos. Muitos ficam ocupados por pouco tempo, mas este aqui é diferente e está com o mesmo paciente há quatro anos. Aos quatro meses, Fabinho chegou ao hospital depois de ser diagnosticado com insuficiência respiratória crônica. Ele depende de oxigenação e ventilação mecânica para sobreviver. Hoje, tem quatro anos e desde então, a casa dele é este quarto aqui. A avó é quem fica com o menino. Ela passa todos os dias com o neto e só volta para casa à noite para dormir e tomar banho. No dia seguinte, logo cedo, já está de volta para acompanhar o pequeno. É uma luta, desisti jamais. Eu nunca pensei em desistir. Eu assumi e vou até o fim. E aqui no hospital, quem acaba se tornando um morador recebe um tratamento diferente. A gente tenta amenizar esse dia a dia delas. Eles têm o atendimento de pedagogos, ao próprio ensino curricular. Nós temos professores que fazem a grade curricular normal delas, fora as outras atividades, como hospitaliaços, doutores da alegria. Aqui o Fabinho aprendeu a andar, aprendeu a falar, ele estuda. Então, aqui é a casa dele, por enquanto, né? Ao passar tanto tempo no quarto andar do Marugate, Luzia e Fábio são conhecidos por todos. E além do tratamento do menino, eles recebem um cuidado especial de médicos e enfermeiros. E todo mundo me dá carinho também? Muito bem. Parabéns aí a toda a administração do Hospital Marugate, que é de fato uma referência. Apesar de filas, demoras, essa coisa toda que a gente sabe que permeia a saúde de uma maneira geral, o Marugate é, sem dúvida nenhuma, uma unidade que tem uma equipe muito especializada. No caso lá de pronto-socorro, especialmente no setor de traumas. É uma equipe muito competente, realmente. Vamos agora verificar a situação das rodovias que servem a nossa região. São imagens aí do sistema Anhanguera-Bandeirantes, quilômetro 47 da rodovia dos Bandeirantes. Situação tranquila. Neste início de manhã, você verifica que os carros desenvolvem boa velocidade nos dois sentidos, tanto capital interior quanto no sentido contrário. A visibilidade também é muito boa e não há pontos de lentidão ou congestionamentos. Também não houve aí problemas de acidentes nas últimas horas. E com esta informação aí fixa da concessionária Autobahn, nós vamos encerrando o Acontece Regional desta quinta-feira. Muito obrigado pela companhia. Você fica agora com o Café com Jornal. A gente volta amanhã a partir das sete e meia da manhã. Tchau.